Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia. Hoje, então, quarta-feira, dia 21 de julho, um programa especial aqui pra vocês. Pois é, hoje, então, tive a oportunidade aí de entrevistar Lewis Hamilton aqui. O FU Mania teve a honra de ser convidado pela Petronas pra um evento aí com o Lewis Hamilton, uma coletiva super exclusiva da qual eu pude participar. Então, e trago pra vocês, foram duas perguntas rápidas que eu consegui fazer pro Hamilton, as duas muito bacanas. Hoje eu trago uma pergunta e ainda nessa semana a gente traz a outra pergunta aí feita pro Lewis Hamilton. Claro que a gente falou aí sobre essa temporada desafiadora que vem sendo 2021, tá legal? Então já peço aí que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo. E aí não esquece, né, de ativar o sininho pra receber notificação sempre que os conteúdos aqui do FU Mania forem ao ar. E, claro, considere também ser um membro apoiador aqui no YouTube. Então aqui embaixo, ó, no Seja Membros, são três planos. Você escolhe um, recebe benefícios aí exclusivos e, claro, apoia aqui o time do FU Mania. Então é isso, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos, então sem mais delongas, vamos aí à pergunta, a primeira pergunta feita por mim pro Lewis Hamilton. E, claro, ela fala aí sobre essa temporada desafiadora que vem sendo 2021. Então confira aí um pedacinho da coletiva com o Lewis Hamilton. Can you say that this year is going to be the most challenging of your career? I, I honestly, I think this is the most challenging time because it's compounded with the fact that we're in a pandemic still. And those challenges that we face in terms of how we work together, the challenges of communication that we're still doing, Zoom a lot of the time, which is great, but I think how, you know, our factories are not completely full. We're still having to work within the social distancing, you know, just, just all those new elements that now play in the, in that part. And put, you know, for, for me working continuously, working in a bubble, continuous, continuously having to stay safe and keep others safe around me so that I can go and do my job. And so that means not spending as, uh, not spending time with people, your close ones, families, and friends, uh, like we used to pre COVID. So that puts a lot of pressure on it because you have to try and find the right balance within the season. And it's the longest season ever. It's 23 races. Um, that puts a lot of pressure on us to, to be able to deliver weekend in, weekend out. Um, I think it's not only pressure on me, but every single one of my colleagues that are traveling to these races for all the teams, traveling, being away from their families, getting back to whichever country it is that they live in and having that quarantine period, it, it really puts pressure on the whole system. But I think we, as a sport, have honestly done an incredible job. I think we've done the best job out of, from what I can see, all the sports in terms of creating a, a, a safe environment for everyone to work in. Um, but yeah, what a, what a fun season it is. What a challenging season it is. And I, if I, I, the, the, the challenge, the pressure that it's putting on, on us and, and how we work to together as engineers and, for me and my engineers and mechanics and it's, it's taken it to another level. And, personally, I love that. Um, I love that. Um, concorda com o Hamilton? Realmente é a maior temporada, a temporada mais desafiadora de todos os tempos aí do britânico? Deixa aqui o seu comentário, que, claro, eu trago aqui também, sempre aí agradecendo demais a participação de vocês, o engajamento, tá legal? Tamo super junto nessa. Então, o vídeo de hoje foi esse, vou ficando por aqui pedindo pra você, que ficou até agora, que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal e também considere ser um membro apoiador aqui do F1 Mania, tá legal? Eu volto amanhã com mais notícias aí do esporte a motor, um grande abraço e até mais.